Música 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 Sempre fica bom Pode fazer várias vezes, cocô Deixando um pouco Música 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 da velha e feira galerinha já curte curte muito eu quero chuva de like se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notícia para receber todos os vídeos que eu tô postando e hoje é o seguinte é o seguinte é o seguinte tá animado né tô aqui na velha house com meu câmera Vitor L e agora a gente vai fazer o que Vitor L a gente não eu vou só gravar né a gente vai fazer muffins aqui porque é muffins mesmo bem pequenininho porque a forminha olha que eu comprei veio desse tamanho aí olha só a diferença da forminha essa é a formiga geralmente eu faço muffins e essa forminha que veio enfim galera é bom que vai dar para todo mundo comer aqui eu quero que cada um experimenta também e eu quero ver a reação de todo mundo né a galerinha um recadinho importante siga aqui vou deixar o primeiro link na descrição tá bom o link do canal da velha house então eu quero todo mundo seguindo beleza combinado combinado lá a gente vai postar vídeo todos os dias tá conteúdo exclusivo só lá no canal da velha house e eu prometo que lá também vai ter muita receitinha e aí e aí Música Coisinho da Growth Supplement, aqui no caso eu vou usar o sabor natural, tá? Aí vai ficar com gosto mais da coisa de amendoim, aí eu vou pôr aqui 30 gramas, não mais que isso. Música Não vai render pra caramba. Música Achei muito pequeno. Música 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 E agora o que tem que fazer só esperar? Pôr a 200 graus, 10 minutinhos e tchau. Ó. Música 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 tô indo lá comer. Pode comer umzinho, pode experimentar. A forminha ficou minúscula, mas pelo menos vai dar pra todo mundo experimentar. Hum, é docinho. É de banana. O que você acha aqui? Banana. Aveia. Não, não tem aveia. Passe de amendoim. Passe de amendoim. Falta um ingrediente. Banana, passe de amendoim. Hum, tem mais alguma coisa. Alguma farinha. Whey. Whey? Hum, delícia. Gostou? Agora, o Breno tá aqui na edição. Eu tô. Vamos editar. É pra você experimentar aqui. Você que fez? É fit, tá? Ah, é? Você entrou na cara, agora vai ter que virar fit. Agora tem que virar, né? Você que fez, né? Muito bom. Banana? Banana. É muito top. Tem banana, pás de amendoim e uen. Nossa, muito bom. Vou pegar mais um da gente. Vou pegar mais um. Valeu, muito bom. Valeu. Agora vamos lá ver o pessoal, quem falta comer. Olha a casa de noite grandinho. A gente tá criando aqui algumas luzes coloridas pra iluminar a piscina, iluminar a quilograma, pra ficar bem bacana. O Fabrizio tá lá, ainda treinando, mas a queixa terminou. É, ó, é pra você experimentar. Mentira. Tadinha. Na verdade é um docinho. Hum, o que é? O que você acha que tem aí? Um maçadinho. Faz de amendoim, por favor. Faz de amendoim. Sem uma fruta. Fruta. Coco não. Não. Pera. Maçã. Uva. Não. Não. Pera, que verso você vai testar! Farça de amendoim, banana e uei. Frutas de amendoim, banana e uei. Gostou? Muito, muito bom. Depois ouedrei com a Fabrizio. Será que ele merece fazer experimentar? Merece. Merece, né? 350. Ô Fabrizio, liga a música não! Você vai experimentar aqui um negócio. Eu estou treinando Parceiro. Come um uei. E depois they're treinando, não? Come um uei. Eu tô treinando. Não sei se vai sobrar. Agora, já sei. Não sei se vai sobrar. Agora, já sei. Guarda aí, então. Não, o Lélis vai comer tudo. Depois você dá a sua depoimento. Tá. Certa, Thaís, acabou de chegar. Como foi o seu dia? Estava no foco? Foco total. Muito bem. Fez cardio? Fiz. Aí eu até postei no meu Instagram que não deu tempo de eu fazer o cardio certinho. Só que aí o que eu fiz? Eu fui em casa a pé, voltei a pé, pra mim poder pelo menos fazer um pouco. Porque você tava trabalhando cedinho, né? Sim. Aí eu tava trabalhando cedo e depois tinha atendimento domiciliar, não ia dar tempo. E agora você vai treinar? Sim, vou treinar. Vou treinar também. Vou treinar, você vai treinar o treo hoje. Eu tô sem ficha ainda, né? E você vai treinar? Vou treinar glúteo. Vai treinar glúteo também. Ah, de novo. De novo, Thaís. E hoje é outro treino. Minha perna tá doendo até hoje do treino de glúteo. Aqui, ó. Experimenta aí. Um. Muffinzinha. E me fala o que você achou. Jô também. Muffin. Experimenta aqui, meu bem. Tá minúsculo, mas... Tá bonita, hein? Vai falar o que que tem? Calma. Experimenta. Hum, é doce. É doce? O que que você acha que tem? Banana e whey. O que mais? Tem mais um ingrediente. Passe de amendoim. É, você foi a única pessoa. Cozinheira. Não, agora não adianta desenhar, né? É, mas eu já falo. Então tá bem. Vamos ver, tá bem. O último, hein? O último. Você botou o whey de quê? É, sabor natural. E não tem aveia, não? Não, nada. E é fácil de fazer. 10 minutinhos e tá pronto. E gostoso. Gostoso. E dá pra pôr pás de amendoim por cima, dá pra pôr outras coisas. Oh, mas ficou muito gostoso e dá pra disfarçar, né? Tipo... Com molhadinho. É, e dá pra disfarçar pra você comer uma coisa docinha fora da dieta, né? É, e isso que eu tava morrendo de vontade, tá doido com doce. Gostoso demais. Agora é. Vou ter que dar a minha metade pro lésbio, porque senão ele vai ficar sem. Experimentou? Eu experimentei. Foi? Até o prêmio experimentou. Pode comer? Pode. Nossa, eu nem sei o gosto desse mante. Que eu como quase sempre. Não, aqui, eu fiz todo mundo adivinhar. É, a única que acertou foi a Thaís. O que que tinha? Gostoso? E é mesmo. Óbvio. Eu gosto sempre dessa aprovação. Sempre fica bom. E o pessoal gostou. Pode fazer várias vezes que eu como, tem sempre. Bom, galerinha, é isso que foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários se vocês querem mais receitinhas. Que também a gente vai trazer mais receitinhas lá no canal da VL Fitness. Tá bom? E eu quero ver todo mundo seguindo lá o canal. Principalmente a Kim também lá, ó. A Kim ela faz muitas receitinhas aqui na casa. Já tá produzindo aqui, ó. Saladinho de frutas. VL House. VL House. É isso. Então, deixa o like, curte muito e compartilha. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto